Bomba relógio Bronco fucking bêbado DJ Soneca, maniga raiva Maniga true there Vambora ou não? Ok, whisky velho Ok Ipoo Sou drunk master Eu atropelo o motherfuckas O movimento é uma merda MCs parecem cabras Acordo rappers de fundos Com a bomba do Soneca Misturados mas não junto É whisky velho na caneca O meu conteúdo é nocivo Letal pro teu ouvido Eu sou o violador Tu és uma puta com gemidos Tenho raiva na minha back Não me queiras como inimigo Isto é profundo Rap underground deep Como o buraco fundo DJ hardcore shit Começou a caçar os fakes Há muito coelho nesse mato Tô metido noutros voos, nigga Galinha não segue o pato Droncaria, não cospe Droncaria escarra Sem estrofes, mil versos Um milhão de barras Tenho a dureza E a flexibilidade de um bambu Tu aturas fake ass rappers Eu dou-lhes no cu Trago uma grade, sacos mini Vamos jogar garrafinha Nigas eu sou assim bem drunk Porque a vida é muito minha Traz-se centro, movimento Toque shit na minha veia Eu não me assusto com esses putos Que vêm fazer cara feia A cru é forte E a união é que te irrita Só quem tem bom coração É que faz parte dessa equipa Eu tô na street A bué Mas nunca fui mobília E a tua dama conhece Os sons da criminal família Transmito festa Guerra Amor E ódio A minha vida é real E o rap é só mais um episódio Drunko fucking Beba D.k.a. Whisky velho Uma nigga raiva Uma nigga DJ soneca Uma nigga true death Uma nigga sarcástica Uma nigga episódio, man É nóis na fita ladrão Uma nigga Red Neutro Este é o Rangel, man Feminão Família E o son capa Drunko fucking Beba E o que estamos com esse motherfucker Raiva Tá em ONU ou não? Ok Tchau